Bem, agora eu recebo nos estúdios do J Mais ABC o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Ailton Lima. Seja muito bem-vindo, secretário. Prazer enorme recebê-lo aqui no J Mais. Muito obrigado, Darcio. Obrigado também à TV Mais. Sempre um espaço aberto. Costumei vir aqui algumas vezes como vereador, agora dentro de uma nova modalidade no município como secretário. Aprendendo um pouco aí, mas está dando muito certo, defendendo um governo que resgatou e continua resgatando a esperança da nossa cidade, o governo Paulo Serra. Aliás, aproveito aqui para agradecer a confiança também, ele que está retornando de Brasília hoje, estava lá com uma intensa agenda, buscando recursos para a nossa cidade, porque nós precisamos bastante. Muito bom. As nossas entrevistas têm uma tendência assim didática, né? Qual é a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a situação encontrada no início da gestão? Olha, Darcio, uma situação infelizmente caótica, uma situação de muita dificuldade. E aí, não quero nem aqui culpar quem me antecedeu dentro da secretaria, mas infelizmente um governo que vinha deixando de gerir, né? Não foi um governo gestor. Isso trouxe muita dificuldade. Encontramos lá um quadro de uma secretaria acéfala, praticamente sem muitas condições de políticas públicas, de praticar políticas públicas. Conduzimos aí uma reestruturação dessa secretaria nesses primeiros dias do governo. O prefeito Paulo Serra entende que essa secretaria tem que ser uma mola mestra aí na questão de atrair o desenvolvimento para a nossa cidade. E aí trouxe para a nossa secretaria alguma estrutura bem maior do que era, como o controle urbano, né? Todos os projetos construtivos da cidade passam agora por essa secretaria. O planejamento urbano também. Turismo está conosco. E a questão também de trabalho, emprego e renda. Então ela ficou uma secretaria bem mais ampla, com atuação muito maior. E que temos aqui como cerne aí, ou seja, dentro do nosso trabalho, exatamente a atração de novos negócios para a nossa cidade aqui. E com toda essa ampliação de espectro de atuação da secretaria, com essa nova visão, o que vocês pretendem no futuro imediato? Bom, de imediato nós precisamos colocar aqui, e já estamos fazendo isso, um ambiente favorável ao empreendedor. Isso tudo, Darcy, às vezes a gente consegue com ações não mirabolantes. Nós conseguimos, por exemplo, alguns encontros com empresários, com investidores, né? Diminuir o tempo de resposta quando alguém solicita alguma informação da prefeitura. Promovermos a inclusão dessas pessoas, desses empreendedores dentro da nossa secretaria. Já fizemos alguns encontros, já trouxemos algumas palestras. Hoje o tempo que o empresário, que o empreendedor tem, entre ter um contato com o secretário, estar com ele, com toda a diretoria dessa secretaria, às vezes é um tempo de algumas horas. Por exemplo, eu já atendi alguns casos de alguém que me solicita uma agenda às 8 horas da manhã, às 10 horas, já está conosco na secretaria. Isso tudo fomenta bem melhor um ambiente de negócio. Agora, para médio e longo prazo, nós temos aí a construção de um polo tecnológico, que é uma ação regional. Nós estamos aqui inseridos em uma das melhores regiões do país. Santo André, estrategicamente, está cravado aqui na esquina do desenvolvimento de São Paulo. E temos aí, entre outras coisas, um parque tecnológico a ser implantado. Mas, antes disso, o ambiente tecnológico, ele já pode começar a acontecer. O ambiente de inovação, ele já começa a acontecer, com políticas públicas, abreviando o tempo de resposta entre o governo e a classe que vem aqui fomentar dentro da nossa cidade. E vai ampliar também os empregados. Os empregos, principalmente. Os empregos. Os empregos. Os desempregados temos bastante, infelizmente. Sofremos muito aqui nos últimos anos com o êxodo das indústrias. Perdemos muito. Tivemos aqui, no passado, o berço do sindicalismo aqui. Eu creio que judiou demais a política que nós empregamos aqui. Era de dizer que o empreendedor, ele não era bem-vindo aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade. Santo André perdeu demais com tudo isso. Mas, agora, estamos retomando esse caminho. A mensagem que o prefeito Paulo Serra nos pediu para passar está sendo bem compreendida. E nós já percebemos um ambiente de otimismo para investimentos dentro da nossa cidade. E ações já implantadas, na prática, e que em breve nós tomaremos conhecimento, mas aqui no J Mais as pessoas conhecem na frente. Olha, nós temos aí alguns alinhamentos. Temos hoje, dentro da construção do Parque Tecnológico, uma parceria muito grande com o consórcio e com a agência de desenvolvimento regional aqui da nossa cidade. Temos um contrato com a Fundação CERT, lá de Santa Catarina. Eles regem ali e eles têm um processo de gestão do Sapiens Park. Fiz uma viagem lá, há 15, 20 dias atrás, aproximadamente. O ambiente empreendedor lá em Santa Catarina, hoje, é maravilhoso. Nós visitamos lá, percebemos as startups, percebemos estações de co-works, percebemos lá um parque tecnológico numa área de 100 mil metros quadrados, lotado de empresas lá. Algumas empresas querendo entrar, já deixaram agora alinhando uma outra área de 4 milhões de metros quadrados lá para atividade de fomento. Essas questões todas nós já estamos colocando aqui. Implantamos agora o Via Rápida, é um processo de desburocratização da Secretaria, do governo, com atividade empreendedora. O governo do Estado tem esse programa. Hoje, fica muito fácil, Santo André, participar das políticas que o Estado tem também para os municípios. Infelizmente, por questões partidárias, ideológicas, isso tudo era desprezado. O Estado tem uma série de ferramentas que foram desprezadas pela nossa cidade e que agora a gente começa a implantar aqui. O Via Rápida está já com o treinamento sendo feito pela nossa equipe, está certo? Daqui a pouquinho, abre-se uma empresa aqui em questão de horas. Isso nós vamos conseguir estar trazendo para Santo André nos próximos dias. Isso tem mais 30 dias e a gente consegue deixar essa ferramenta implantada. Temos agora, o mês que vem, uma participação ali em parceria com o Shopping Atrium também. Um feirão de empregos onde nós estamos percorrendo hoje as agências de emprego da cidade e as indústrias que estão oferecendo algumas vagas para que a gente ofereça isso para a mão de obra do primeiro emprego. Então, estamos também fomentando essas ações para que a gente saia dessa inércia toda e Santo André comece a marchar rumo a um desenvolvimento que nós precisamos. Obrigado, secretário, pela presença. Boa sorte por assumir a secretaria e que tudo dê certo nesses planos objetivos que os senhores têm nas mãos. Muito obrigado novamente pelo espaço. Sempre que necessário, faço questão de vir. É sempre um prazer e uma alegria. Muito obrigado. Ailton Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Santo André.